A estratégia da Toyota é diferente das demais para combater os chineses. Durante esse vídeo eu vou te mostrar qual é a estratégia que a Toyota vai usar para continuar sendo líder de vendas no segmento automotivo, líder de confiabilidade e também de carros interessantes, carros que as pessoas querem, sabe gente? Nós sabemos que a Toyota não tem um modelo 100% elétrico ainda, mas ela vai usar uma estratégia bem interessante para bater de frente com o Beige Dolphin e também o modelo da GWM Hora 03. Por quê? Porque ela tem um carro bem interessante que vai ter um preço, show de bola, um preço bom mesmo e também completíssimo e, além de tudo isso, um carro ecologicamente correto, um carro que vai atender esse público que quer se adaptar a essas mudanças globais. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, por isso que antes de iniciar eu vou pedir para você. Amassa o like aí, que é importantíssimo para nós. Você assiste meu vídeo todo dia e não se inscreveu? O motivo para você se inscrever é o seguinte, todo dia, 5 e 15 da tarde, a gente tem vídeo novo, então desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e assina o nosso clube de membros, que é bem baratinho, menos de 5 reais, mais de 5 reais, mas você ajuda esse seu amigo aqui a continuar produzindo vídeos diariamente. E não esquece, por favor, de me contar de onde você assistiu esse vídeo e também que horas que você assistiu esse vídeo. Gente, sem enrolação, eu vou mostrar para vocês um carro que a Toyota vai trazer agora, é para 24 para bater de frente com esses carros que eu falei no começo do vídeo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Na minha opinião, a estratégia é excelente, porque realmente faz todo sentido quando o mundo globalizado está querendo realmente diminuir a emissão de carbono, diminuir esse tipo de problema, a gente tem que trazer algo que realmente faça a diferença. E a Toyota tem, né? Eles são líderes no segmento, eles são inteligentíssimos. Vou mostrar para vocês. Meus amigos, agora sem enrolação, eu vou mostrar para vocês quem é que a Toyota vai usar para concorrer diretamente com esses carros chineses aí, né? O Dolphin e também o GWM Hora06. No Brasil, em 2024, quem chega para briga com esses carros é um novo Yaris Cross. E eu vou mostrar para vocês os detalhes revelados. Cara, esse carro ficou muito bonito, gente. Comenta para mim o que vocês acham aí da interna dele, né? E também desse visual. Olha que bonito. Na minha opinião, ficou lindo demais, né? A Toyota está preparando o lançamento desse carro para 24. Ele já está, gente, comunicado que ele vem. Ele chega mesmo e provavelmente em janeiro de 24 ele já vai estar na rua aí para poder tomar seu lugar no mercado, né? Um lugar que a Toyota tem há muito tempo. A gente sabe que por conta de serem carros duráveis, né? A aceitação no nosso mercado, a revenda é muito boa. E o que acontece? Os chineses ainda, ainda, gente, não tem fábrica no Brasil. A Beidi, a partir de janeiro, já vai ter sua fábrica funcionando lá em Camaçari, Bahia. E a GWM, né? A gente sabe que ela comprou a fábrica da Mercedes, então ela também, em 24 tem sua fábrica aqui. E as coisas vão mudar. Aos poucos, elas vão conquistar o espaço delas, com certeza. Mas esse vídeo é o seguinte. Por que que a Toyota vai usar o Yaris Cross híbrido para concorrer de frente com esses carros que são mais ou menos no mesmo padrão? Mesmo padrão de tamanho, de conforto, de coisa que oferece. Mas é um carro híbrido, não é um carro 100% EV, 100% elétrico. Mas ele atende a grande maioria do público que está procurando poluir menos, né? A gente sabe que o mundo globalizado está nessa. Poluir menos. E por conta de ele poluir menos e ter um consumo de combustível baixíssimo, parece até uma moto consumindo combustível, é que ele, com certeza, né? Vai ter uma aceitação grande e vai conseguir, sim, conquistar seu público e se manter ali nas vendas desses tipos de modelos híbridos e elétricos, né? No caso, ele é híbrido, elétrico e híbrido, né? Porque ele tem uma bateria e tem um motorzinho. O Toyota Yaris de 24 das imagens é o modelo vendido na Indonésia que será praticamente idêntico ao brasileiro. Ele mede 4,30m de comprimento, 1,70m de largura, só para vocês saberem. E 1,65m de altura. Gente, o carrinho está aí, ó. Coloca para mim aí o que que vocês acham. Você acha que é bonito ou feio? Eu curti esse carro, achei legal. A distância livre do solo é de 210. Ele é um SUV, gente. Ela transformou esse carrinho num SUV, certo? E a gente sabe que o Brasil, né? Está suverizado, né? Todo mundo só quer comprar SUV. Então, é por conta disso que a estratégia da Toyota é da Toyota é fenomenal, porque não poderia ser melhor, né? Você lançar um SUV pequeno com preço atrativo, porque esse carro vai custar menos que o Hora 06, vai custar menos que o B&G e vai oferecer basicamente as mesmas coisas. Tendo em vantagem que no Brasil a gente ainda não tem posto para abastecimento elétrico em todos os locais. Já, para colocar álcool ou gasolina, a gente tem. Este carro é híbrido, com certeza ele vai usar álcool e gasolina, e quem quer realmente ajudar o meio ambiente vai usar apenas etanol e a bateria. Lembrando que esse carro, gente, desenvolvendo uma velocidade de até 50 km por hora, elétrica, ele é sim um carro totalmente elétrico. Ah, pelo que se diz, o Toyota Yaris vai ser um carro plug-in. Você sabe o que é um híbrido plug-in? Eu vou explicar para vocês. Um híbrido plug-in é um híbrido que se pode usar o carregador, que você pode colocar nesse carregador que vocês veem no posto, nesse carregador que vem no Dolphin, que você instala em casa, e aí você carregando ele ali, você vai gastar menos combustível ainda. Isso quer dizer que ele vai poluir menos ainda. Lembrando que a energia elétrica no Brasil ainda é gerada mais com hidrelétricas que são movimentadas com água, e por conta disso, sim, esta energia é 100% limpa, né? Não é igual outros países aí que acabam usando geradores à base de diesel ou GNV e outras coisas. Só um comentáriozinho aí para não deixar passar batido. Ô gente, justamente com a saliência dianteira, a traseira estreita, com um ângulo de aproximado de 19 graus, e um ângulo de saída de 28 graus, o Toyota diz que este modelo é capaz de viajar com segurança em várias condições de estrada. O Yaris Cross HEV24 está disponível com sete cores monocromáticas. E aqui tá aqui várias cores, né? Gente, vocês estão vendo aí o painelzinho, o volante... Ah, tá muito bonitinho. Eu gostei, viu? Enquanto isso, existem três opções de tons duplos de atitude mica preta, e aí assim vai indo. Olha aqui o acabamento interno, muito legal, né? Esse couro, menos plástico duro, ar-condicionado digital, muito legal. As variantes de 24 com gasolina, híbridas do Toyota Yaris Cross GR Sport também tem no painel de instrumento, painel das portes de toque. Também teto panorâmico de vidro com para-sol elétrico. Olha, legal o porta-mala, bastante mala, né gente? Eu tô curtindo, hein? Tô achando que, olha, realmente ele veio nos surpreender. Ele tem um painel de instrumento de sete polegadas com a unidade principal de dez polegadas, carregador sem fio, porta-traseira elétrica com sensor de chute, luz ambiente, bancos dianteiros com configurações elétricas e tecnologia telemática de toche. Também está presente. Nossa, que legal. Ó, curti, ó, que bonito esse banco. Coloca aí o que vocês acharam, esse banco. Nossa, achei muito bonito. E esse teto então, né? Se a moda pegar, vai longe, hein? Em relação ao porta-malas, a variante a gasolina tem 452 litros de espaço e a variante híbrida 458 litros. Olha, até maior. Muito bom, né? 458 de porta-mala. Lembrando que esse banco deita, né? Eles rebatem pra frente, vira mesmo uma perua grande. Ó, caso com bancos na segunda fila de Ares Cross sejam rebatidos, o porta-mala pode chegar a 800 litros, só pra vocês terem ideia. É muito bom. Todas as variantes desse suburbano está equipada com freio de estacionamento elétrico, com auto black hold e seis airbags, sensores de estacionamento, sinal de paragem de emergência. Olha que legal. Assistência de arranque em subida, controle de estabilidade do veículo, alerta de tráfego de cruzado, traseiro, monitor de ponto cego, um extintor de incêndio. Fica comigo que vocês vão entender o valor desse carro, por que que ele pode sim concorrer com os chineses que chegaram aí vendendo demais e surpreendendo a gente. Daqui a pouco eu coloco pra vocês. Então, é especificamente com a Ares Cross, tanto a gasolina quanto o híbrido, você obtém um motor, um monitor de visão panorâmico adicional, que também presente pra proporcionar comodidade de manobras e estacionamento em área limitada. Muito legal, né? São aquelas câmeras de 360 graus. Você consegue olhar em vários lugares. Há também a tecnologia SoftSense TSS, para que motoristas e passageiros se sintam mais seguros ao dirigir. Legal. No TSS, há controle de cruzeiro, aviso de pré-colisão. Olha que legal. Frenagem pré-colisão, isso quer dizer o que, gente? Vai bater? Ele pode frear pra você e evitar que você bate. Isso é muito bom. Farol auto-automático, aviso de saída de faixa. Saiu da faixa, ele pode corrigir, pode fazer barulho. Interessante. Prevenção de saída de faixa, controle de manutenção de faixa, pedal, misso, peredim, control e from departamento. Olha a tela. Linda, né? Linda, linda, linda. Coloca pra mim aí o que vocês acharam, porque eu achei muito bonito. Monitor do Yaris Cross híbrido. Usa um monitor de 1500cc combinado com um motor elétrico. Opa, recorrigindo. Motor do Yaris Cross usa um motor 1.5 combinado com um motor elétrico. E ele tem um torque máximo de 121. Potência de 90 cavalos. Bonito demais. Enquanto isso, o motor elétrico é capaz de produzir 141 de torque e 79 cavalos de potência. A combinação dos dois é capaz de gerar a potência de até 110 cavalos. Muito bom. Também está presente bateria de íons litio, mais compacta, contribuindo a produzir o desempenho, economizando gasolina, sendo silencioso e sem emissões. Bonito demais. A existência do modo EV oferece uma oportunidade para clientes experimentarem em primeira mão o caráter único de dirigir um veículo elétrico puro, silencioso e responsível, o que não requer combustível. E que não requer combustível. Enquanto isso, para a variante gasolina Toyota Cross, usa um motor 1.5 4 cilindros. Bom, esses aqui vocês já conhecem, né? A gente tem que falar mesmo é do híbrido. Gente, a Toyota promete o seguinte, que este carro vai custar menos, bem menos, que o Toyota Cross. Bem menos, então o Toyota Cross hoje, ele varia num valor aí de 186 mil, o híbrido. E você vai comprar este Toyota Yaris, eles estão assim, numa previsão de mais ou menos, ali vai de 110 até 130 mil reais. Não tem um valor exato ainda. Se esse carro chegar num valor de 130 mil, os chineses estão na faixa de 150, o Dolphin e o outro modelinho da GWM, o Hora 03 é 150, né? 149 e alguma coisa. Eu tenho certeza que esse modelo híbrido, que pode andar também só com a bateria, quando está andando abaixo de 50 km por hora, ele vai ter sim seu espaço no mercado e vai conseguir conquistar boa parte do público que está querendo revolucionar, que acompanha o aquecimento global, que quer um carro menos poluente, né? Principalmente no Brasil, que a gente chega com um carro flex e híbrido, usando só etanol e a bateria, ele muitas vezes vai ser um carro muito... Vai, ecologicamente correto. Tenho certeza que vai, né? Agora eu vou pedir para você, ó. Se assistiu o vídeo até agora, conta para mim o que você achou desse carro. Coloca nos comentários. Eu gostaria de saber. Pega esse vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, com outros amigos. Vamos levar esse conhecimento a outras pessoas. Eu adorei ter você aqui e eu gostaria de te lembrar que todo dia, 5 e 15 da tarde, a gente tem vídeo novo aqui, ó. Obrigado mesmo. Um abração no coração de vocês. Amanhã tem mais.